É o que está vazio é esse aqui agora. Está nesse lugar. Está largado. Está bem largado mesmo. A gente infelizmente não vai conseguir entrar dentro das casas não. É, filmar o bairro. A região, as casas boas. É. Vamos dar a volta do carro aí filmando o bairro? Vamos.